Oi, gente! Nunca mais gravei um vlog pra vocês e hoje chegou o dia. Dá oi, Bi! Oi! E são 10 para 7 da manhã, a gente já tá na rua, que eu tô indo numa consulta médica. Eu tô precisando fazer uma pequena cirurgia de vesícula e o médico que eu consegui foi neste horário, 8 horas da manhã. Então, lá vamos nós, pro outro lado da cidade, pra fazer essa consulta. Mas, enfim, vou tentar mostrar pra vocês o que vai acontecendo no dia de hoje. Acho que, provavelmente, a gente vai no médico, depois a gente vai passar ali num lugar que vende umas comidas prontas pra gente dar uma olhada. E, provavelmente, depois a gente já volta pra casa. Então, pode ser que seja um vlog bem curtinho, mas, pelo menos, é um vlog. E outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Ah, lembrei, 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 lembrei. Tonta. O que que não? Tô chamando de tonta. Lembrei, gente, me segue lá no Snapchat. Magalhães SN50. Eu vou deixar o meu nick aqui pra vocês me seguirem. Vão lá, me sigam. E falar também que tô quase chegando nos intiminhos. Tá faltando só um pouquinho. E vai ter um vídeo com esse rapazinho aqui de comemoração. Vai fazer, né, Bi? Então, vamos lá e vou mostrando pra vocês. Eu tô devendo um monte de vídeo. Vai, peça desculpa aí. Aproveite que o povo tá só me cobrando. Vai, quilão. Eu vou fazer, que eu prometi. Por quê? Quais vídeos? Não pode contar o da comemoração. Não, eu não sei qual que você vai contar na comemoração. Ah. É um vídeo imitando a Margarete. Um outro vídeo é ensinando o povo a dançar. Mas, tipo, eram uns três, quatro vídeos. Agora eu tô lembrado. Ensinando Margarete, ensinando o povo a dançar. E pronto. Tem mais alguns aí que eu esqueci. Mas eu prometo fazer. Correndo, eu não sei. Pois é. Prometer, ele promete. Todo dia me promete. Fazer que é bonecas. Então, bora lá. Vou mostrar um pouquinho como é que tá o dia pra vocês. Não dá pra ver. Meu celular, tô gravando de celular. Ele não vira a câmera. Peraí que eu vou desligar e virar. O dia tá assim. Meio nublado. Meio querendo chover. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Essas casas, ó. Todo dia que a gente passa aqui, a gente fica olhando. É uma construção que tá parada. E a gente fica imaginando o tanto de gente que, sei lá, comprou isso aí e não recebeu. Epa! Ai, Jesus. Então, é isso. O dia tá assim. Vamos lá. Passando aqui por Lauro de Freitas. A gente mora no litoral norte de Salvador. Então, pra gente ir pra Salvador, a gente passa por essa cidade aqui. Que é a cidade mais perto de lá de casa. É... Lauro de Freitas. É uma cidade que cresceu, cresceu muito e a gente só tem essa via de acesso aqui. Tem dias que isso aqui tá um caos de engarrafado. Quer dizer, tem dias não. Lá na frente eu já vi que tá engarrafado. Tem dias, quer dizer, todo dia. Tem dias que tá pior. Ai! E aí, espero que o trânsito continue fluindo. O maior trânsito aqui na Avenida Paralela. Essa avenida é a avenida que liga o aeroporto a Salvador. Ah, o quê? Não. A Salvador não, porque aqui já é Salvador. Liga o aeroporto aqui, amor. Tá muito tuba, né? Como é que fala? Iguatemi? É... Olha o trânsito, gente. Tá completamente parado. Tem um bom trecho. Já olhei aqui pelo Waze. Tem um trecho enorme que tá assim. Então, paciência, né? E rezar pra gente chegar no horário. Parado, ó. Parado. Aqui onde estão construindo o metrô. Vai fazer a ligação até o aeroporto. E olha que legal essa estação que estão fazendo aqui, ó. Olha as motos buzinando. E pegamos todos os engarrafamentos. Gente, achei que a gente não ia chegar a tempo. Porque quando faltavam 20 minutos pra minha consulta, a gente estava muito longe ainda. Mas chegamos com apenas 10 minutos de atraso. Não, cheguei lá. Era 8h40. Para aqueles de atrapalhar meu vídeo, que eu não vou fazer edição nesse vídeo. Aquilo era terrível. E aí, cheguei lá. Gente, preciso falar pra vocês. Como eu gostei desse médico que atendeu. A gente marcou assim no escuro, sem conhecer. E ele atendeu a gente super bem. Médico bom de conversar. Deu pra gente contar a história. Aquiles entrou. Aquiles conta a vida dele toda pro meu médico. E, graças a Deus, deu tudo certo. Meus exames estavam todos ok. Já dei entrada no hospital pra fazer a cirurgia. É uma cirurgia simples de vesícula. Vi de olaparoscopia. Entro num dia, saio no outro. Graças a Deus, tudo certinho. E agora já estamos aqui de volta no carro. Vou passar ali numa loja que vende comida congelada. Comida congelada natural. Sem glúten. Ai! Sem lactose. Não xinga que não, que eu tô gravando. É. Alguém freou ali de vez. Não freou não. É esse palhaço desse ônibus aí. Amor, não xinga. Que eu tô gravando um vídeo e eu não vou editar. Acabei de falar isso com você. Eu falei palhaço só. Ah, mas é feio e fica... Normalmente eu falo palavrão. Será que eu falo palavrão? Não. Então... Vou falar palavrão. Para que não. Deixa eu terminar de falar. Vamos discursionalíssima vez. Assim, aí vou nessa loja ver essas comidas e vou comprar uma porçãozinha de comida. Eu adoro fazer essas coisas. Amor, eu tô gravando. Precisa fazer isso? Desculpa mesmo. Não, desculpa não. Não percebi que eu tava... Você fez de propósito aqui lá. Eu sou de fazer essas coisas de propósito? É. O que é isso? É um absurdo. Eu até esqueci de engatar o carro. Sim. Então, aqueles à parte, não vou mais deixar ele aparecer no meu vídeo de agora de... Vou vir lá. E eu conto pra vocês. Vou lá ver se eu vou gostar da cara. O que é que tem. E eles têm um site muito bacana. E se eu gostar, eu... É, botão ponto e me defeito. Depois eu recomendo pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar. Rapidinho pra tomar o café da manhã. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou comer. Um suco frito. Um suco frito. Um pãozinho. Um pedacinho de batata. Queijo. Pão integral. Abacaxi. Manga. E melancia. E um suco frito. Um suco frito. É do que eu como pra Aquiles. Esta foi a minha notinha. 4,75 mais 2,35. E mais um suco de laranja. Eu comi aqui, ó. O de Aquiles. 5,10,80. 5,70. Mais um café. E mais um pão. Cês tão vendo, ó, né? Como eu gasto bem menos que Aquiles. Ó a cara dele. Buloso. Ó a sobremesa dele. Não quero, não quero. De barriga cheia. Estamos voltando pra casa. Gente, ó que céu mais lindo esse. Adoro o céu. Adoro, adoro. Muito lindo. Já estamos voltando pra casa. E estamos de volta aqui na Avenida Paralela. Eu já morei nesse bairro aqui do lado direito. Que chama Imbuim. Morei alguns anos aqui. Eita, quilão. Quilão, ele nem se toca que eu tô gravando e fica fazendo. Ele era bem pequenininho, mas olha como tá enorme. Muito prédio. O ruim de gravar no carro é isso, né? Que fica nessa balançazão. Não dá pra equilibrar. Meu motorista também não quer colaborar muito comigo, né, Bica? Aqui é o final da paralela e o limite. Já, já a gente tá chegando no limite de Salvador com Lauro de Freitas. Aqui do lado direito é o aeroporto. Já, já vou mostrar pra vocês. Aí, tá passando por cima de um viaduto. O aeroporto. Não dá pra ver daqui. Olha lá, olha lá. E aqui é a entrada do aeroporto. Pra quem não conhece, é a entrada mais linda de aeroporto que eu já vi. Porque é todo feito com... Só conhece esse. Não vou nem dar as agias pra aqueles que ele fica querendo aparecer no meu vídeo. Agora sim estamos em Lauro de Freitas. Mas é muito ruim gravar de celular. Vou mostrar pra vocês umas comidinhas que eu comprei prontas. Pra experimentar. Aqui são porções. Essa aqui é grão de bico com aipo ao leite de coco caseiro. Feijão branco com alho poró e tomate fresco. Aqui é uma sopinha. Aqui é picadinho de cordeiro. Debaixo é frango. Então, eles têm a parte de... De acompanhamento também. Que foi o que eu gostei mais. Comprei todos esses aqui pra experimentar. E se eu gostar, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Porque é muito bacana. Porque já vem porções de 100 gramas. Quer dizer, já é a porção correta pra você comer. E é sem glúten. Sem lactose. Acompanhado por nutricionista. Achei muito legal. E embalagens próprias também. Lêve de não sei o que lá. BP. Sei lá. Não sei direito o que é isso. Mas sei que deve ser algo que... Que deve prejudicar. Então... Mais tarde eu vou almoçar. Hoje eu vou comer arroz com amêndoas e ervas. Vou comer purê de banana da terra. E peito de frango ou molho de laranja. Esse vai ser meu almoço. E esse aqui vai ser o de quilapos. E agora eu tomei um banho. Vou me jogar aqui na cama e dormir uma hora mais ou menos. Porque eu dormi super pouco. Pra poder ter condições de trabalhar. Então, se dá. E a pouco eu to voltando. Beijinho pra vocês e volto aí. Tchau, tchau. E, gente... Era pra eu dormir uma hora. Dormi duas, sei lá. Três. São três horas da tarde. E... Agora coloquei a comida ali pra esquentar. E vou trabalhar. Mas tô dormindo ainda. Ainda tô dormindo, mas me obriguei a levantar. Já, já eu mostro pra vocês. Agora eu vou almoçar e vou falar o que eu achei sobre quantidades. Sem experimentar ainda. Esse aqui é um arroz integral com castanha e amêndoas. Aqui é purê de batata da terra com alguma coisa que eu esqueci o nome. E aqui é frango ou molho de laranja. Aqui tem 100 gramas e aqui tem 100 gramas. Custou R$3,60 cada porção. O frango custou R$20 e poucos reais. R$23,00 se eu não me engano. E eu achei que a quantidade de frango é pouca. Agora a quantidade dos acompanhamentos, ok. Agora eu vou comer e aí vou dizer se tá gostoso ou se não tá. Aqui eles me falaram que eu falei batata da terra. Não. É purê de banana da terra. Vou comer e já digo. E acabou o vlog. Eu sem batom, sem maquiagem, sem brinco. Só tem muito anel. Mas vou encerrar por aqui porque são 4 horas da tarde. Eu agora vou sentar ali no computador pra trabalhar. Depois vou assistir a novela das 6. Depois volto pra trabalhar. Então não tem nada mais emocionante para mostrar. Quer dizer, não que tenha sido emocionante até então. Mas pelo menos tinha conteúdo. Mas se você quiser saber como é o resto do meu dia e os outros dias. É só você me seguir lá no Snapchat. Eu nunca sei onde é a câmera desse celular. É aqui? Eu fico olhando pra cá, mas é aqui. Desculpa. Então me segue lá no Snapchat. Porque eu conto todo dia o que eu tô fazendo e vou mostrando por aí. Espero que você tenha gostado. Matado a saudade do vlog, né, Eloísa? Eloísa me cobrou até ontem. E foi interessante porque eu já tava com a ideia de fazer um vlog hoje. E aí mais tarde vem o comentário dela. Então, um beijo pra você, Eloísa, que pediu um vlog. E um beijo pra todos vocês. Clica em curtir. Beijinho. E até a próxima quarta.